Olá minha rapaziada, começando mais um vídeo no canal, se inscreve, deixa seu like, tamo junto! Mano, pode ver que eu já tô meio nervoso, por quê? Porque hoje é Tattoo Day, mano, o dia de fazer Tattoo vocês estão se perguntando, caralho mano, onde o Jordan tá? Começando um vídeo aí, tô no 7 and Level, mano é tipo um posto, tá ligado? Tem vários bagulho aqui, sempre que eu vou fazer tatuagem, mano, eu compro uma pizza e levo uma pizza, porque daí no meio da sessão da fome eu paro e como e volto a tatuar, tá ligado? Hoje eu vou terminar de fechar a parte de dentro da minha perna, da coxa, tô em choque, mano, dentro da coxa, mano quem tatua na coxa, dentro da coxa, mano, sou um cara louco, filho Então é isso, já já tô subindo lá pro estúdio, Trombão Jam, você já segue o Instagram dele tá na descrição Instagram geral do estúdio tá na descrição, tá ligado? Tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like, partiu, Tattoo Day! E aí, mano, aqui na Seve Renéva tem tudo, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui, ó umas bebidas, ó, o Vitor H 1,89 Tá O tamanho desse cabo aqui, rapaziada? Cê é louco! Eita, pô! Rapaziada, tem vários bagulhos aqui, tá ligado? Vai ter uma mina aqui, ó Tá pronto? Tá, amor Aí, rapaziada Sartiu Vamos de Subaru hoje, rapaz Subarão? Aí Cê é louco! Pesado esse carro aqui, hein? Isso aqui anda, viu, Fih? Aí, gasolina tá na promoção, mano, ó, o posto tá lotado Aí, gasolina na promoção, aqui, ó, o posto tá cheio Ô, louco, hein, sim Cara, quero ver como é que eu vou sair aqui agora Tamo chegando no estúdio, o pai veio no toque do Subaru, da menina Dirige bem? Dirige bem? Dirige, dirige Aí, top demais, hein, rapaziada Subarãozão Pesado! Aí, John Aquele pique, hein, rapaziada Só vai Chegou o brabo Tá ligado? Tamo vendo o desenho Aí, pai, dá um salve Ela tá chorando já, ó, quero usar a pomada já Ih! Aí, a desenho, né, vai lançar Como sempre, aquela pizzazinha de lei Hã? Cê não vai comer? Não vou, filho Eu vou Cê vai comer, né, bebê? Eu vou Eu vou, ó Eu também vai depois Eu vou não, amor, sério não Um pedacinho, cachorro Ele tá fit, ele tá fit agora Hã? Ele tá fit agora Eita O que? Não, não é pra mim, eu tô de burro É, ótimo Sua hora de volta Vocês vão ver o trampo, vocês vão ver o trampo Ei! Aí, aí Ai, aí Ai, para! Paseada, vamos depilar Sem pomada, eu tô fudido, mano Tô me arrependo já de usar a tomada Olha esses furos Sem pomada, caralho Caralho, você tá, porra, passou álcool mesmo, dog? Ué, tem que nem pra tua pele, dog Nossa, cara, cuzão, mano Nossa, cara, cuzão, mano Jogou álcool, tio Tá querendo carinho com o quê? Porra, mano Com hidratante? Ainda tá bem esse cliente, rapaziada Ainda tá bem, porra Agora você vai passar a diretona Diretona Nossa Puxa, foda Pai tá cheipado, né? Ele tá cheipado Tem nem coxa aí, Edu Daqui pra cá Assim? Não, ao contrário Assim Assim? É isso É só se deprimir Jantar em choque da macaxeira Já falei pra ele Vem ver, macaxeira não morde, não Macaxeira é a mesma coisa que a empim? É Ai, já durou o braço com assim Bom que você viu o tábio Tá bom Não só me ensina Já tatuou aqui de alguém já? Não, nunca Nunca? Primeira vez? Aí, ó Primeira vez pra tudo Fechamento de perna Tamo junto Isso aqui não foi o dia, tá? Rapaziada, o que tá aqui não foi o dia Foi na hora de fazer a foto Mas vai cobrir certinho Aqui é o detalhe Nossa, uma mão macia, mano Nossa, uma mão macia? Nossa, peraí Tá gostando? É, agora Esse é só um coto velado, hein Esse é só um coto velado, hein Tá jeipado? Como é que tá a perna? Tá jeipado? Porra, menino Puxa aqui a outra, meu Deus Top, filho Ó, já tá dando câmera já, assim, hein? Caraca, moleque Chora, mano Má cheia Tzá, tranquila Eu juro que não é o que tuveu alansar o problema. Ai, cara, eu! Não ia logo a capa, não ia logo. É que sim, se cirem? Olha só o cheiro de pão. Estou doido. O que você acha? Sua opinião. Ele trocou aqui esse por lá. Sim, vai ficar top. Melhor porque vai tampar esse espaço aqui, ó. Exatamente, não vai ficar uma sombra, né? Sim. Só sombra. Você vai jogar sombra em tudo aqui? Não, eu iria jogar muita sombra se não tivesse esse aqui. Agora vai ter. O que eu estou fazendo na minha vida? Chora não, cara. Chora não, menino. Estou fazendo na minha vida, rapaziada. Essas horas você vai pensar em várias coisas. Na vida, na morte, na dor. Mãe, te amo. Mãe, pai, te amo, tá ligado? Estão precisando de volta. Mano, deixa eu falar pra vocês. Desde a época de escola, mano. Eu sempre precisei de tatuagem. Sempre fui louco por arte. Eu também. Mas é só depois de velho que eu fui fazer tatuagem. Lembra meus amigos? Fui uns 8 anos, 19 tatuando. Ó, os caras faziam uns bagulho maior nada a ver, mano. Lembra aquelas épocas de axé? Sim. Os caras faziam estrelinha. Tribal. Tribal. Estrelinha no ombro. Carpa. Carpa. Nossa. Estrelinha no ombro. Nossa senhora. Graças a Deus, eu fui tatua velho, filho. Agora eu faço só os desenhos doidos. Isso aí linda. Top. A cara do Jean. Felizão. É hoje que eu te conto. As zoeiras, as figurinhas que ele queria no whatsapp. Bora. Carinha ainda, hein? Não, agora eu travo aqui e não mexo mais. Nem fala, você vê? Não. Não, não, não. Aí, Miguel, vai pegar. Aí, Miguel, vai pegar. Feito bom? De um enquanto, né? Não, foi. Dois riscos, o cara fez dois riscos, né? Feito bom? Acabei aqui quatro horas, três horas, pra ele tá aqui cansado. Será, fena? Que que será, né? Rapaziada, aqui encostou aí, no meio da sessão. Dá um salve. E aí, quebrada, brotamos, né? Aquele modelo, não passa nada. E aí, como é que tá ficando lá? Sem pomada mesmo? Sem pomada. Caralho, então pro clube. Até que fim, né, mano? Se o cara virar um, né? Vamos ver. Eu vou falar, viu? Essa área, eu usaria a pomada. Eu usaria a pomada nessa área. Eu usaria a pomada nessa área. Não, eu quero ver pra caralho. Hoje até é bom, leve. Basico. Levinha, né? Eu tô de uma macaxeira, desde que eu... Falei que é tatuareta, eu tô de uma macaxeira. Eu vim pra pizza. Eu vim pra comer pizza. Cadê pizza? Não, eu vim pra comer ainda. Deixa eu ver o ninja. Rapaziada, ó. Não queria falar nada, não. Mas peraí, deixa eu só mostrar a cara. Não vou nem falar nada. Só mostrar a cara. Só uma sensação. Como é que tá aí, cachorro? Pra treinar o Goku... Ô, Jed, duas sessões é o Jed que define. E aí? Ele chegou metendo a impressão que é sem uma sessão só. Uma sessão. Falou, tá falado. Não, eu cheguei aqui e já falou sem pomada. Primeiro, nem oi deu. Só em pomada, cachorro. Sem pomada é outra fita, mano. É a região, rapaziada, demais. Não, a gente tá usando ele aqui e tal, mas... É foda, mano. Foda. Se tá no limite, cachorro, para. Mandou parar, parou. Ele tá morrendo na franha do travesseiro, velho. Cadê a franha? Cadê ele? É foda. Nossa. Tá lindo, né? Caralho. Quantas horas esses são? Fala aí. 2 horas e 5. Ah, não? Não, ué, sei louco. É isso que fica errado isso aí. Eu fiquei 5 horas e 40 sem pomada no braço, aí? Não gosto desse pomada. Eu fiquei sem... Ô, Jed, fala aí, Jed. Fala aí, está gravado. Tem 2 horas e 40, mais ou menos. É porque eu apertei 30 minutos depois. Ah, 2 horas e 40, né? Fih, fiquei 5 horas e 40 sem pomada, eu posso falar isso, não é não, dia? Foi, 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 5 horas e 40 sem pomada, um braço é suave, é suave, 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 suave pra caralho. Essa galera é jovem, hein, Fihope, é foda. Vamos ver, vamos ver se ele vai aguentar, vamos ver se ele vai aguentar. Não, vamos aguentar só mais, duas sessões eu falei já. Duas sessões? O Goku ali já era, não, mano. Foda, mas tá ficando top tranquilo. E nós vai lançar uma tonência, eu não vou falar aonde. Olha lá, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, você gravou o dia já, não gravou não, né? Aí, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Antigamente só um homem fazia tatu, agora que inventaram pulado, um monte de gente faz. É, todo mundo faz, todo mundo quer fazer, né? Antigamente era só um homem. Realiza, agora todo mundo vai realiza, todo mundo vai realiza agora. Agora todo mundo faz, é, todo mundo faz. Ô, vou lançar uma também agora, cachorro. Vai lançar na nuca, sem pomada. Blessed, sem pomada. Não, blessed, da hora, velho. Deixa eu mostrar a imagem. Tatu grande é foda aqui, mas letrinha aí pá. Dói pra caralho aqui? Dói pra caralho aqui. Dói, dói não, mas vai ser rápido. É, né, rapidinho. Isso aí, rapaziada, bora, 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 bora. Pra cama, pedi pra voltar aqui. Eu falei que antigamente só um homem fazia tatu, depois da pulada, agora um monte de gente fala, mas na moral, moleque aguenta mais. Mulherada, ó, do moral. É verdade, tem mulher que aguenta mesmo, tem mulher que até gosta. Mulher aguenta sem pomada, sem nada, em qualquer lugar, mano. Mulherada é top fazer um tatu. Pior que é verdade mesmo, pior que é verdade mesmo. Tem uma menina lá que trabalha comigo, a Ana, salva a Aninha. Ela fala que ela gosta da dor da tatu. Ela fala, não, eu fico dez horas se precisar, porque eu gosto da dor. Tem mulher que gosta mesmo, hein. Só o olho, só o olho, mano. Tem que deixar dez minutos. Quer fazer anão ao branco todo logo, não? Não, não, não. Se você colocar isso aqui, dá pra você meter aqui, ó. Vai, 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 coloca de uma vez, vai, vai. Coloca de uma vez, todos. Vai, vai, segura, bota a cabeça. Morde a fronha, morde a fronha. Morde a fronha. Morde a fronha. Pode jogar, pode jogar. Morde a fronha, não. Vamos espalhar com a luva agora. Cara, vai pra ter um atalho pilótico. Vai que eu segurou. Ataque pilótico. Epilótico. Aí, ó. Ai, caralho. Nossa, Zezinho seu. Não espalha muito não, deixa bem molhado e põe em plástico. Põe em plástico. Calma, velho. Nossa, tá pelando o viado, o viado. Ó, pera, deixa eu ver o que que tá escrito aqui, oi, bagulho, eu perdi. Até molhou aqui. Ó, tá pegando fogo. Tá pegando fogo? Tá pegando fogo. Caralho, eu nunca vi ninguém pular desse jeito, velho. Pegou um peixe fora da água. Foi bonitinho, foi da hora, mano. Foi da hora, também. Se tivesse água aqui por perto, eu não ia ser debatido em direção à água. Ó, tá pegando fogo, cuzão. Acabou, 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 acabou. Sem branco, sem branco. Aí, ó. Bota a carninha. Hã? Cê pode ser o branco ainda. Ó, que entendeu, entendeu. Que ela entendeu, deixa quieto, deixa baixo. Esperou 10 minutos aí, então. 10 minutinhos. Aí, cachorro, 10 minutinhos, tá suave. Caralho, foda, foda, foda. Vai, vai, fala alguma coisa, fala alguma coisa. Nossa, eu quero minha cama. Esse viado fica fazendo meme meu, ó. No WhatsApp, disparada. Tira a print. Agora é a minha vez de vingança aí. Já tô com febre, já tô com febre. Tá nada, hein. Vixe, tá, tá mesmo, viu, filho. Foda, foda, foda. Fica me zoando, cara. É, você acabei na régua. Tá bom. Vê no espelho, vê no espelho como é que tá ficando ali, ui. Não, tá doido, né, mãe? Tinha muito mais tempo, tinha que jogar o meio aqui. Segunda sessão, mano. Segunda sessão, ó. Voltamos, voltamos nos trabalhos. Aí, rapaziada. Vamos aí, ó. Chorei, mas aí, ó. Dá só o branco agora. Enquanto tá suado. Vai, John. Não bate o pau, cara. Não para. Caraca, cara. Bora. Pau, ó. Vamos subir perto aí disso aí, ó. Não, isso dá mó diferença, né? O branco. Dá. Dá um destaque. Dá. 10 horas de sessão. Isso é outro. 10 menos 8. O negócio aqui é frescura, né? Acho que... Dramático. Você tá sendo dramático? Vou limpar, hein, doido. Nossa, isso aí dói. Agora é hora do pulo. Dói. Se compor. Agora é hora do pulo. Agora é hora do pulo. Deixa essa perna aberta. Deixa a perna aqui. Oh, yes. Top, top, top. Top, top, top. Top, top, top. Coloca aí a primeira sessão, Dan. Vamos fazer logo da parte de cima, cara? Não, não ganho, não ganho. Não ganho. Juro por Deus, não ganho. Agora é hora do filminho. Não ganho. Bora, filhinho. Bora, bora. Agora é hora do filminho. Não ganho. Vou fazer de calma. Rapaziada, o adesivo aí, ó. Não, não fiz nada. Só tirei a película. O cara tá chorando. Oi, esse é top, viu? Ó. Tem por volta aqui também, ó. Rapaziada, esse adesivo já tem... Não tem, não. Não tem? É só adesivo. O quê? É sério. Tem remédio, não? Nos outros vídeos, cara, eu falei merda. Eu falei que o adesivo tinha um medicamento, mas não tem ele. Não tem ele. É só o adesivo mesmo. Ele mantém o plasma preso ali e isso melhora a cicatrização. Aguentar? Mas aguenta tudo, irmão. Tirar a corrente, tirar a corrente, velho. Tubarão já nasce nadando, tá ligado? Aqui, deixa eu ver. Nem tem pelo aí, velho. Tem? Mal tem barba pra bater pelo. Ah, verminha. Mal tem barba pra bater pelo. Tem barba espartana aqui, velho. Ixi. Gente, seus filhos. Porra. Filho teu, mano. Filho do Jordan. Não, nós dois são seus filhos, cara. Pô, você não quer ser meu pai, não? Você é, gente? Caralho, o dia é foda. Não, vai ficar doido. Vai ficar doido. Pelo lá, pelo lá. Não, ficou pesado. Olha, viado. Ficou doido. Ficou doido. Não, ficou doido. Ou não quer botar mais pra cima? É, é isso que eu ia falar. Vamos mais pra cima. Será? Jordan, esse aqui, mano. Tipo assim... Vou tirar uma foto pra você ver. É, tirar uma foto, é. Mágico. Vem até pras costas mais. Sim? Isso. Só que deixa esse braço pra trás. Não, tem lá. Isso, assim. Eu tô ria mais. Assim. Hackear. Cavalo agora, ria? Vamos lá? Vai, pra você ficar só, sem minha cadeira. Carinha, deixa eu tirar. Tô em choque, mano. Tira esse braço aqui. Tá com carinha, gente. Você vai tocando, gente. Só não pode se apaixonar, hein, que eu tô aqui. Nossa, ver o dia assim em cima de você é estranho, mano. Vai mudando, espartano. Tô pegando um loirinho assim, gente. Um novinho assim. É, mano. Tem se varia assim, mano. Pode se acostumar, né? Tomar no cu, vai antes que eu me esqueça. Não mexe, tá nem falado. Já vai riscando e pisando? Uhum. Nice, suave. Aí, galera. Vamos ver como é que ficou. Tá tudo. O pelpinho aqui. Tá sofrendo, meu filho. Tá doendo, hein? Tá doendo, hein? Olha o outro. Já era? Cagou. Chega aí, cagou. Olha só, tá doendo, né? Ô, tá doendo, viu, Zé? Olha o coronavírus aí. Olha o show. Tá confortável aqui, cara. Tá atuando o cara e tá com a mão aqui pra trás. Tá confortável, mano. Esses caras é foda, mano. Esses caras é foda. Confortável. O cara é viado, né, mano? Caramba. Vai dormir bem hoje. Vai sonhar com o John hoje, né? Vai, meu. Vai sonhar com o John hoje. Ô, tomara que eu não dei inglês. Acho que não vai dar inglês, não, né? Não vai. Acho que não, né? Deu o quê? Quanta minutinho? Pô, que legal é o John hoje. Nossa, meu vidinho. É, tá doendo pra caralho, mano. Tô sentindo meu time pra não vibrar. O John tá com carinho, John. Olha a barba dele, John. Olha a barba dele. Pô, não posso raios, cara. Esse dia é viado, mano. Ele gostou, ele gostou, John. Ele gostou, ele gostou. Tá bom, né, John? Não? Não mexe, meu. Nossa, John, tá bom, tá bom. Acabou? Acabou? Ficou doido, mano. Ficou lindo, mano. Ficou lindo, velho. Uh! Tô topo. Curtiu? Curtiu, mano. Ficou limpa. Ficou limpa. Ficou limpa da ataque epilético igual o George. Não, meu, foi ataque, meu, mano. Foi. Olha aí, ó. Nossa. Ficou doido. Ficou doido. Ficou irado, né? Não, foi doido. Valeu pelo presente, mano. Ô, não é, caralho. Isso é duro. Sai, duro. E o John que fez? E o John que fez, né? Não é, caralho. Isso é duro. Isso é pica, mano. Ainda vamos finalizar o vídeo por aqui. Mais um vídeo, né? Mais um vídeo com o Bravo, né? Mais um vídeo com o Bravo. Bravo da Flórida. Tamo junto. Segue o John no Instagram. Segue lá, mano. Segue lá. Só trampo foda. O cara faz realismo. Não, não esquece isso. Não, não, não faço, mano. Eu faço só realismo. A especialidade dele. Como é que é aquele lá que esquece o nome? Já falei. Não, não, não. Faz isso não. Faz isso não, mano. Não, não. Esquece o nome, cara. Não, eu só realismo Black and Grey. Só isso, galera. Só realismo, só realismo. Só realismo, entendeu? Tamo junto, caralho. É nóis, caralho.